Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, antes a entrevista era mais na zoeira. Agora a gente faz uma parada mais séria. A gente só mudou um pouquinho. A zoeira continua. A zoeira continua. E também, siga a Live Sports, que eles são maravilhosos. A produtora que faz tudo isso acontecer. Ele tem vários conteúdos também nas redes sociais. Conteúdo de um monte de esporte, de coisas muito legais. Ok? Beleza. Estou nervosa hoje. Então deixa comigo, porque agora é o seguinte. Você está vendo na tela e já aponta aí, Gabriela, que está embaixo de você. Aí. Aqui. Aê. Esse é o QR Code. Vai lá. Abre a sua câmera. Coloca no QR Code que você vai ver aqui. Vai entrar no site da KTO. É isso mesmo. Aí você já faz o seu cadastro. Já faz o primeiro depósito. Coloca o código GIOVA. Sim. Que você vai ter um bônus de 20%. Pra quê, Gabriela? Pra você ir lá e fazer as suas apostas. Sim. Então você pode apostar em futebol, você pode apostar em tênis, no vôlei. Mas eu considero tudo isso esporte menor. Você tem que apostar mesmo no basquete. Tá bom. Tá? Então é o seguinte. Vai lá. Quer que a gente puxa a sardinha pra nós dois? É isso mesmo. Então, basquete feminino, pra dar um mini spoiler, apesar que o pessoal já saber, mas... Ai, Guilherme, quem é a nossa convidada? A nossa convidada hoje só é campeã mundial, medalhista de prata em Olimpíada, medalhista de bronze, medalhista de Olimpíada, rodou o mundo, jogou na WNBA e hoje continua trabalhando com basquete, que é o mais importante. É isso aí, Alessandra. Obrigado, Alessandra! Nossa, obrigada a vocês pelo convite de poder compartilhar um pouco da minha história, da minha experiência, dessa vivência que eu tive, que é multicultural, né? E falar, né? Incentivar essa nova geração a continuar jogando basquete, porque basquete pra mim é muito mais do que um esporte. é uma vida, né, Gabi? O Gui sabe, já me conhece há muitos anos. Então, é... Tudo que eu tenho na vida, tudo que aconteceu durante... Desde os 14 anos de idade, foi através do esporte e da modalidade de basquete. Eu quero dar um spoilerzinho aqui. Ah, eu vou dar. Mas assim, aconteceu hoje, a gente gravou com mais outra pessoa. E aí, ele saiu daqui... Eu vou falar quem é, o Gustavinho, o técnico da Saúde Lerner. Aí, ele saiu daqui, olhou pra ela e falou... Vai lá, vai lá num treino, né? Ele te convidou. Aí, você falou... Ah, tá bom, mudou. Aí, ele, sério, olhando pra ela assim... Não, não, vai lá falar com eles pra... Falar pra eles como se faz. Aí, eu falei... Vai lá mostrar pros meninos como é que faz. Exato. Porque eles vão jogar o Mundial agora. Vai lá mostrar. Vamos lá falar com eles. Achei, achei da hora. E aí, tipo, a história acontecendo na minha frente, assim, ó. Então, assim... É muito legal, né? É muito importante você estar aqui. Muito obrigada. A gente sempre fala de vocês. A gente trouxe a Ellen aqui. Vamos trazer todas as meninas também. Que já fizeram parte da história do basquete de bola feminino. E atualmente também. Então, assim, eu tô nervosa. É, não. Porque a gente quer falar bastante da questão do basquete. O basquete feminino, né? Antes da gente falar um pouco da sua história, eu queria, assim, né? Eu até anotei aqui nas perguntas, mas já começar com o pé no peito mesmo, assim. O que aconteceu com o basquete feminino depois daquela fase de ouro? Por que não aproveitamos todas essas conquistas que vocês tiveram? É muito difícil descrever e já fiz vários questionamentos, né? Porque eu, na realidade, saí do Brasil em 97. E voltei em 2012. Muito difícil, né? 2012. Então, foi muito tempo. E quando eu voltei, era uma das coisas que eu falava. Gente, nós temos que mudar alguma coisa. O mundo tá evoluindo. Todo mundo joga basquete. Não é só basquete. Todo mundo treina. Não é... Então, o que acontece... Nós tivemos um grande problema com a CBB. Você sabe disso. É uma administração. Mas isso foi água passada. Mas também tem que vir das jogadoras. Porque no tempo de Paulo Hortência, no tempo de Norminha, nós não tínhamos nem roupa pra treinar direito. Então, muitas coisas nós conseguimos. Temos mais facilidades. Mas também depende de você. Então, eu acho que foi... O que vem acontecendo... Até não falo só de resultados. Falo de atitudes. É um reflexo de tudo um pouco. Porque se você sai de casa pra treinar... Não, você não vai sair pra passear. Você tá saindo pra treinar. Então, você tem que ter um objetivo. Se você sai de manhã, um empresário sai de manhã pra ir pra empresa dele ou um executivo, qualquer coisa. Ele tá saindo, ele vai ter que vender o produto dele. Vai ter que esclarecer. Ele vai ter que tentar achar ferramentas pra continuar fazendo, perpetuar aquilo que ele tá fazendo. Então, muitas vezes, se deixou muito assim, ah, tanto faz como tanto fez. Eu acho que isso, eu falo, não é a questão do resultado, né? A questão da família basquete feminino, eu acho que não é acusando um ou outro, mas todo mundo tem uma parcela de culpa, né? A questão até da questão da captação de meninas, né? Da base, né? A base. Já desde a captação. Desde a captação. Até no adulto. Então, não podemos falar, ah, que nem muitas vezes, graças a Deus, eu sou muito feliz, eu torci. Tinha dia que eu tentava ver o jogo no YouTube do feminino da America Cup. Mas, temos que pensar que nós temos uma defasagem mundial, que nós não tínhamos naquela época, com poucos recursos também, não podemos só ficar, ah, o recurso. Mas aquele que vai lá ensinar uma bandeja, será? Ele tem que também refletir, será que eu tô fazendo o correto? Aquele que quando a menina de 16 anos, que já começa, todo mundo fala promessa, 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 20 anos, não é promessa na Europa. Você sabe, você jogou lá, e você sabe que promessa, que 14 anos, tem gente que já tá pontuando em Euroliga masculino. Não, então, é a questão de tudo isso, que o treino tem que ser mais, um pouco mais forte, duro. Então, isso dá o reflexo de todo o que nós estamos passando. E fora também, a questão dos campeonatos locais. Não é a questão, ou a metodologia, vim falando com algumas pessoas que eu não quero citar, porque são de... Claro, é óbvio. E o que chegou falou pra mim, nós temos que rever, essa frase foi a semana passada, o modo que nós estamos ensinando o basquete. Falei, pois é, há 10 anos atrás eu falava isso. O mindset, como agir, a questão do treinamento. Não é a questão que todo mundo fala, ah, porque na faculdade não ensina basquete. Você vai atrás de estudo. Gui, eu terminei. Eu, em 2015, entrei na educação física. Terminei educação física, fui pra uma pós-graduação, terminei o mestrado. Quando você quer, independente do... Você vai atrás. Hoje tem vídeo, todo mundo tem celular. Você pode comunicar com o treinador do outro mundo. Tem curso de técnico, né? Você pode comunicar com o Google Translate ou com qualquer treinador do mundo, que eu acho que ele não vai dizer não pra você se você tá pedindo um auxílio. Porque, se nós estamos pensando no basquete na sua totalidade, um tem que auxiliar o outro, porque é o nosso emprego. Então, se o basquete, quanto mais se fala de basquete independente de masculino ou feminino, tem mais mercado, com certeza. Os ex-jogadores, os treinadores, não só falo na questão nacional, também internacional. Com certeza, nós vamos ter mais visibilidade, nós vamos ter mais meios econômicos, financeiros, não só isso. E de captação de crianças que vão falar, eu quero ser aquela menina lá, eu quero ser aquele jogador ali. E isso vai motivando mais as novas gerações. Até na questão social, porque essa criança, falando da nossa realidade social, que foi a minha também, é praticamente, você tá tirando uma criança da rua, você tá dando uma cidadania. Então, é isso que nós temos que pensar, não só na questão de fazer atleta, de ser jogador olímpico. Hoje, tem vez que eu tô com uma criança de 12 anos, aconteceu isso, foi muito engraçado. Eu quero ver a sua medalha. E eu falava pro menino, corre, 8 anos de idade. Mas que medalha, nós não vamos jogar agora, tipo, a escolinha. Aí, uma hora, parou pra beber água. Professora, meu pai falou que você tem medalha e você nunca trouxe na escola pra me ver a medalha. Eu tive que pedir pro meu coordenador na escola, pra nós fazermos as reuniões, uma reunião ou uma coisa, uma atividade que eu pudesse falar um pouquinho de mim e mostrar a medalha. Porque tem vezes que o pai fala, porque me viu jogando e eu não falo pra criança, porque eu não quero que ela se compare. Eu quero que ela tenha disciplina, eu quero mostrar pra ela as possibilidades que o basquete pode oferecer na vida dela. Você começou a falar, eu queria só voltar um pouquinho pra trás, porque o Guilherme se emocionou também na pergunta principal. Eu fico, eu fico. Mas eu acho muito legal o que você falou da questão que é do todo, né? O que acontece com o basquete, no esporte em geral no Brasil, que é a questão da base e vai subindo até os grandes talentos, depois a gente fala de confederação, essas coisas. Mas você falou de uma coisa muito importante, que é de onde você veio, o que o basquete mudou na sua vida, né? Então, assim, enfim, como que você começou? Eu queria voltar pra atleta. Por que que você escolheu o basquete? Como que o basquete entrou na sua vida? Você podia ter ido pra qualquer outro esporte? Não, o basquete, quer dizer, o basquete me escolheu, não fui eu que escolhi o basquete. É muito engraçado isso, porque eu nasci na Bela Vista, São Paulo capital, eu perdi minha mãe com 4 anos de idade, meu pai com 14. Minhas avós, quando minha mãe morreu, eu, minha irmã, que era recém-nascida, fomos morar com a família da minha avó, por parte de pai, que a família da minha mãe não é de São Paulo capital, é de São Paulo, mas é do interior, Jaú, Bocãe, naquela região ali. E fomos morar com a minha avó, que morava atrás da USP. E o que acontece? Eu já tava, eu era com 4 anos de idade, eu nasci grande, eu sempre fui uma criança grande, eu sempre fui enorme, sempre me destacava pelo tamanho. E quando chegou uns 10 anos, 8, 9, 10 anos de idade, eu já tava no quinto ano, estamos falando da década de 80, ninguém com 10 anos, 10, 11 anos de idade tava no quinto ano se começava a escola com 7. Porque eu entrei na escola, na minha primeira série, com 5, porque eu era muito grande, então você imagina, Gabi, eu era muito grande, eu tive que entrar com 5, porque... Você lembra da sua altura com 5 anos? Ah, eu tinha quase 1,60 já, não, com 7... Com 7 por aí. Tentei, meia 1,60, porque eu era o tamanho da minha avó, isso eu lembro. É muito grande, gente, eu poderia me pontuar isso pra vocês, é muito grande, é uma criança com tamanho de adulto, né? Meu Deus, e aí você já entrou antes, com quase tamanho. E aí antes, aí com 10 anos de idade, 10 pra 11, quando eu estive indo pra quinta série, começava a educação física escolar naquela época, o professor, lógico, me jogou na quadra, não sabia o que tava acontecendo, mas porque eu era uma criança grande, eu não tava amadurecida como aquelas crianças de 12, 13 anos de idade. Foi a minha primeira aula, foi de handball, eu não sabia o que acontecia, como eu falava... Regra, nada? Então, não, nada, porque eu era um bebê ali, tanto que eu nem entendi a escola direito ainda, o contexto, porque eu, quando eu fui fazer a primeira série, eu entrei com 5 numa sala de repetente de uma escola pública, então você imagina, nossa, eu tive que aprender de me defender, já, totalmente. E disso, eu comecei vôlei e basquete, porque era atrás do clube da prefeitura, do Previdência, no Mutantan. A minha primeira competição escolar foi de atletismo, no CPUs foi 800, foi o primeiro dia eu treinei, vai lá, você tem que correr 800 metros, um calor, 40 graus, eu desisti do treino, falei, correr, quase morri, não sabe nem o que era correr. Não, porque eu não gosto de atletismo. E disso foi, eu comecei vôlei e basquete. Eu, com 12 anos de idade, já tinha 1,81, eu fui federada no São Paulo, vôlei, porque meu pai não queria que eu saísse de São Paulo, porque eu não tive muito desencontro na vida, eu tive uma madraça, eu voltei para o centro da cidade, a minha madraça morreu, ele casou de novo, ela morreu, aí depois ele arrumou, foi morar com uma outra mulher, nós já evacuaram, não dava certo, eu fui morar com as minhas tias, que a minha avó já tinha falecida, minha avó faleceu quando eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, que eu me lembro. E nisso foi que eu, meu pai, quando nós encontramos que ele foi morar no Mutantan, que era a casa da minha avó, com meus outros tios, e ele não quis deixar, porque o Valdipagã, o final do Valdipagã, que faz muita falta para o basquete feminino, que ele foi técnico da seleção de 70, e depois, com o tempo, ele virou o coordenador do feminino. Tá. Ele queria me levar, ele trabalhava em Sorocaba, na Minercal naquela época, 85, 86, ele não deixou eu ir, meu pai, aí depois de 2 anos ele morreu, eu estava no Federada, no São Paulo, aí no dia 13 de junho de 1988, eu fui fazer um teste em Piracicaba, de basquete, mas eu nem sabia, eu nem sabia o que era mais basquete, porque eu estava jogando Federada, da vôlei. Ah, esse campeão era vôlei que estava jogando. Estava jogando vôlei, Federada, 82. Você ia ganhar também no vôlei, também, assim, onde pode que ela fosse, ela ia ser campeã. Aí, foi assim, eu passei no teste, e esse teste, então, por isso que eu falo que o basquete me escolheu, ganhava uma ajuda de custo, eu tinha que ajudar em casa. Então, é uma história muito louca, não fui eu que escolhi basquete, o basquete me escolheu, eu fui por questão de econômica. Por que que aconteceu? Até eu estava vendo hoje uma reportagem na TV, falando de conselheiro, sei lá, essas coisas. Quando meu pai morreu, sumiram com a carteira de trabalho dele, e não tinha pensão, então eu passei fome. Ai, Ale, pelo amor de Deus. É louco isso. Então, todo mundo fala o governo da cidadania, muitas vezes não. E acontece, e daí, hoje, isso na cidade de São Paulo. Quando, olha que louco isso, meus tios, como, você acha, três crianças, porque eu tenho meu irmão adotivo, quando a minha madraça morreu, eu tinha adotado uma criança. Quem queria sustentar três crianças? Três crianças. Se hoje não sustenta, imagina aquela época, 1980. Aí, eu fui jogar basquete, eu estudava, eu já estava no colegial, já estava no colegial, que é o ensino médio hoje, eu fazia magistério, eu fazia magistério, olha que louco. Eu estudava à noite, sabe, eu sou de Minusse, a escola da rua independente. Sim, sim, eu acho que eu sei. Então, eu estudava à noite, eu estudava à noite e treinava o dia inteiro. A Marilena e a Leninha me deram essa oportunidade. Falamos assim, tudo bem, só que você vai ter que treinar com a categoria, eu tinha 14 para 15, eu treinava com sub-12, com 12, 13 de manhã, aí depois eu treinava com 14 para 15, treinava 8 horas por dia. Bom, eu treinei mais de 10 anos da minha vida, mesmo na Europa, 8 horas por dia, porque você vai dividindo os treinos, você tem o treino individual, depois fisioterapia, não sei o que ela faz. Normal, é. É isso aí, é normal. É. Então, e foi assim que começou. Morava numa casa que era do lado do sul de Minusse, naquela rua pequenininha que eu não lembro, não. Sim. Mas o que é isso de Minusse? É uma escola. É uma escola, gente. É uma escola ou estadual? É estadual. Tá. É uma das primeiras escolas de Piracicaba, do século passado. Ela é histórica, o prédio é histórico. Entendi, entendi. Aí o que acontece? Eu tinha mais de 20 meninas, e só que na minha... Olha como era louco o basquete feminino naquela geração. Nós éramos, na República, a gente, infanto, mirim, infanto e juvenil, mais de 6, acima de 1,90. Meu Deus. Então, aí, tipo, tinha que ter... Teve corte pra fazer... A Simone tava nessa turma? Simone... Simone Varejão? Não. A irmã do Anderson? Não, não, não. Ela jogou lá. Não, não tava. Uma época. Não sabia. Ela veio pra casa? Jogou. Não sabia. Aí o que aconteceu? Acho que ela foi antes de mim. Acho que foi. Aí o que aconteceu? Eu fui pra Jundiaí. O Ferreto me levou pra Jundiaí. O Ferreto e o Nestor. E o Colégio Divino e o Salvador. Entendi. Ali você já tava... Você tava com quantos anos? Eu tava com 15. Não, eu ia... Foi em 91. Entendi, entendi. Noventa e o... Não, 89, 90. Eu fui pra Jundiaí, continuei estudando à noite, treinando. Sim. Aí foi o perdigão divino. Tá. Na época do perdigão... A Paula já não tava mais, que era a Fica Divina, quando a Paula saiu. Tá. Aí eu fiquei treinando, tava a Marta, a Vanille Nantes, a Janete jogou um ano lá. Nossa, gente. Eu fazia parte do time... A história do basquetebol feminino inteiro, ela tá falando. Então, aí o Infanto, eu fazia parte do Infanto e Juvenil. Depois de dois anos, eu lembro até hoje, eu fui convocada pra minha primeira seleção Infanto e Juvenil. Foi a Olimpíada da Juventude que foi em Valladolid, na Espanha, depois de dois anos que eu tava jogando basquete, efetivamente. E depois, logo em seguida, já tem o quê? Já tem... 93, eu já tava na seleção adulta. E 94, ela foi campeonato. Tá bom, então, obrigado, gente. Enfim, obrigado a todos. Maravilhosa. Então, mas então. Aí a gente tá falando de categoria de base. Aproveitar aí que o Guilherme... A gente escutou um podcast... Eu não sei como tá a categoria de base feminina de basquete. Ela existe? Ela é... Não, existia, existe. Eu sei que existe, mas, por exemplo, quando a gente escutou, a gente tava escutando o Ronaldo falando... O Ronaldo Fenômeno foi fazer um podcast com o Mano Brown também. E ele tá falando das categorias de base. Do futebol. Então, assim, se a gente entrar o futebol, que é o maior celeiro de... Tem a maior estrutura. De tudo que vai... Ele tá falando que está tendo dificuldade, porque não há... Não há... E também a questão que você falou ali no começo... Em off, que você falou também. Também do atleta também não tá disponível, não querer muito, não sei o quê. É importante você falar isso, porque você veio... Olha o tanto de time de categoria de base que você tá falando, que você passou até chegar em Jundiaí pra uma seleção brasileira, entendeu? Então, tipo, você tá tratando com categorias de base também agora, né? Eu trabalho com categoria de... O meu carro-chefe é categoria de base. A categoria de base, entendi. Mas, só pra completar a sua pergunta, é... Escolinha ou jamais competitivo? Ou os dois? Os dois. Tipo, eu trabalho... Eu trabalho em escola, escolar, que é importantíssimo também. Claro, sim. Os campeonatos escolares são importantes, porque dali... Praticamente 70% dos atletas brasileiros saem do escolar. Não vamos falar que não saem do escolar. Então, independente se é escola pública ou particular, não podemos distinguir isso. Nós estamos falando de criança. Claro. Então, eu trabalho com a... Essa é a categoria. Aí, eu trabalho... Sub-12, eu fiz o... 2020, eu fiz federação no Instituto Superação, sub-12, masculino. E eu trabalho mais na realidade com categoria... Eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar. É uma coisa que... Você tem que ter muita paciência. Muitas pessoas não têm essa paciência. Você tem que pegar o pé da criança, você tem que abaixar o... Você tem que treinar com a criança. Entendi. E eu trabalho também com sub-18 no 3x3. Aí, esse ano, eu optei fazer um sub-18. Pra dar oportunidade pra essas meninas. Porque o 3x3 é uma modalidade olímpica. Sim. E o masculino já tem uma realidade que já tá... Tem atleta que só joga 3x3 e tem atleta que só joga 5 contra 5. Sim. Então, qual foi a proposta que o Jamel, que eu tô com o Santos Futebol Clube, fez? Nós fazermos algumas atletas. Dá essa possibilidade delas aprenderem e... Tentar a vida com 3x3. Como tem algumas que já fazem isso em alguns lugares da Europa. Ou mesmo mundial. Porque o feminino é mais mundial. Não só na Europa. E tá tendo o Women's Series, que é o campeonato que é o... Bom, era o meu sonho de jogar. Agora é o meu sonho de pôr uma equipe lá, né? Então, temos que pôr também, de ser um pouco... Pensar acima. E... Aqui eu posso falar da categoria de base. Se o Ronaldo falou isso no futebol, vamos falar... Na realidade do futebol, até vejo, porque eu converso de vez em quando com o Jamelio. A questão é essa. A dificuldade que os times têm das equipes têm pra fazer uma estrutura. Não são todas as equipes. Nós temos que pôr... Hoje todo mundo fala, ah, porque o Neymar ganha milhões. Legal. Mas é 1% do... É, não. Como nem... É isso. De atleta de futebol que ganha... O que ganha. Pima de 10 mil reais no Brasil. Se você for ver na carteira assinada, mesmo com o direito de imagem que muitas vezes eles não referem, é isso. Vamos... Essa é a realidade. Então, isso é imagine no basquete. Imagine no basquete feminino. Hoje o que nós podemos falar? Graças a Deus, em São Paulo nós temos ainda o Centro Olímpico, que é o que põe meninas, muitas meninas pra jogar, que muitas meninas aprendem no Centro Olímpico. Também o Bradesco. É, isso que eu ia perguntar. Na Grande São Paulo, o Bradesco, a Fundação Bradesco. Aqui na Grande São Paulo, Santo André, né? Que continua mesmo com todos os problemas e tudo. A Prefeitura ainda apoia, né? E depois São Caetano que vai, vem, São Bernardo, alguma... Mas ali é pouco, Alê. É bem pouco. Porque nós estamos falando de uma modalidade que você, a nossa história aqui, que é campeão mundial, medalhista olímpico e tal. E, assim, tem poucos times de base e não tem um time adulto de feminino aqui. Não. São Paulo, capital, não tem. Nunca teve, né? Era o meu sonho jogar na minha cidade. Eu nunca joguei. Tinha só nas... Sim, eu joguei uma temporada em Santo André. Depois, nunca mais. E depois, quando eu voltei pro Brasil, eu joguei um ano no Atleta Cidadão, que é muito importante, não podemos esquecer. São José, que é o Atleta Cidadão, que é aquela lei de incentivo fiscal que ninguém pode... Nenhum governo, partido, não pode mudar, que tem uma porcentagem... Não é só pro basquete. É pra todas as modalidades. Na cidade de São José. São José dos Campos, que é pra todas as modalidades. É por centímetro. E pra categoria de base. Então, imagina se São José dos Campos consegue fazer isso, porque outras cidades com pouquinho, pouquinho não conseguem. Tem algumas coisas em Pindamonhangaba, hoje Santos também tem, feminino. Ilha Bela também tá um pouco estruturado no feminino, Tupan. Só que nós precisamos mais quantidade, aumentar mais. Se nós queremos uma seleção, um basquete... Não sei bater, tá entre os top 8 do mundo, tem que aumentar tudo, né? É, e um trabalho de longo prazo, né, Lê? Porque, assim, a gente tá vendo o basquete feminino, né? Agora, pô, teve um resultado legal agora com a America Cup e tal. Mas é um resultado de um trabalho que começou com o Neto e o Falcão, que são hoje o Neto, o técnico, o Falcão, o preparador físico, há 5 anos. Sim. Quer dizer, deu um tempo de trabalho. Que é o que falta um pouco em tudo, né? Principalmente na base, não? Sim, a base você tem que ter paciência, porque muitas vezes você pode perder o atleta no começo. Aconteceu comigo, um tempo recente agora, foi esse ano. Aí virou e falou pra mim, ah, eu não tô vendo o resultado. Eu falei assim, sua filha tem 16 anos. Resultado em que sentido? É, o que é o resultado? Meu, o que é o resultado pra ele? O que é? O que é o resultado? Entendi também. Você não é um contrato? Não. A da evolução do time. Logicamente, você tem que começar perdendo, perdendo, perdendo. E, logicamente, o Faldo e o Hortência, quantos esperaram pra ser campeão mundial? Não, você. Não, mas eu entrei depois. É, verdade. Elas entraram na seleção em 76, pelo Valdir Pagã. Ser campeão mundial em 94. Quantas seleções, imagina, quantos campeonatos elas foram. E perderam. E perderam. E eu lembro que nos treinamentos, ela falava assim, o que foi o mundial da Malásia, esse mundial que elas ficaram em um penúltimo. Eu lembro, nos treinos, eu não sabia quem... Que foi o anterior que... O anterior. Nós não queremos fazer como nós fizemos na Malásia. Uma vez, na pandemia, eu tava fazendo uma live com a Paula e ela me contou. Eu falei assim, ó, é uma curiosidade que eu passei a vida inteira questionando a mim mesmo, o que foi esse mundial da Malásia. Tipo, eu falei assim, você pode contar pra nós? Porque eu escutei, eu e a Thuyo sempre falavam, nós não podemos repetir, não sei mesmo o que ia acontecer. Não sei o que era, mas não podemos repetir. Mas não é, Thuyo, a Lília, a gente não pode estar. Você imagina, depois de praticamente quase 20 anos, depois de 20 e poucos anos... Ela explicou, porque... Que adianta, elas estavam entre as top 10 do mundo, lá no palco, top 10 do mundo, mas vê a sua seleção, tá em 12º, eu acho, em penúltimo na época. Então é louco isso, né? É, tipo, então essa sensação, até quando ela explicou, eu entendi, tipo, eu entendi perfeitamente qual que, o sentimento que ela tinha. Não adianta eu estar lá ser... Nós estamos falando de basquete ou esporte coletivo, um depende do outro e todo mundo tem que estar em sintonia. Não é só quem está na quadra, o banco também, os 12, até o roupeiro. Até o roupeiro tem que estar em sintonia conosco. Porque isso não vai dar certo. E você está lá, eu sou a melhor jogadora e seu time... Você olha, seu time jogou aquele jogo de fundo horrível, horroroso, porque eu também já joguei jogo de fundo, horroroso em Mundial. Às 10 da manhã que você sai batendo em todo mundo, você quer matar o árbitro, você quer matar o técnico, porque... Está vendo? A vida, o esporte ensina para a vida também. É? Você falou no começo do episódio, você tem muita razão. Eu queria saber, eu queria ir para o Mundial, eu queria saber como que foi a sensação, você chegou nova e aí... Nova, né? Você chegou... Você caiu, você caiu de par... Não, caiu de par... Não, porque você treinou, você fez o primeiro tempo, mas assim, que nem você falou, você era novinha ali, né? Como que foi para você treinar com elas e ter todo esse ambiente e como que foi para você? Bom, então, quando eu cheguei a primeira vez na seleção brasileira, eu não imaginava. Um choque. É lógico, porque quem nem imaginava o que ia jogar basquete, ia jogar federado, depois ia para uma seleção... Campeão mundial. É, infanto-juvenil, e disse ser campeão mundial. Então, o primeiro dia, eu não conseguia olhar para a cara da Paula Hortense, tinha vergonha, né? Porque, tipo, você está jogando depois que eu comecei... Porque, na realidade, eu comecei a falar, um dia eu quero estar na seleção brasileira como elas, foi o Pan-Americano de 91, gente. Não tem como. É. Sim, sim, sim. Não, essa história, tipo, não tem como. Você receber a medalha da mão do Fidel Castro, é... Sim, sim, é clássica aquela cena. É clássica. Tem no YouTube, digita aí, por favor, digita aí, assim, premiação. Aí que acontece. Então, a dedicação no treino, aquela vontade delas treinarem, independente se elas eram as mais veteranas na época, nunca deixaram de treinar a 100%. Nunca deixaram. Nunca deixaram. Nunca deixaram. Pode falar o que for. Nunca deixaram. Eu lembro um dia, isso já em 96, a Hortense tinha o João Vítor, o mais velho é o João Vítor, né? É, que ela teve o João Vítor, ela parou... E ela voltou para as Olimpíadas de 96. O que que aconteceu? Dois meses, depois de dois meses, nós estávamos treinando em São Luís do Maranhão. Aí o Hermes Balbino, que era o nosso preparador, nós estávamos fazendo trabalho de salto. Ele virou assim, Hortense, você não vai fazer esse trabalho porque ainda não, está recente. Não, eu vou fazer porque eu quero ir para esses Jogos Olímpicos e eu quero mostrar quem sou eu. Você tem choque. Não, não, você é louco, é louco isso. Você fala, não, porque se o Jogos falar isso, ah, tudo bem, eu não vou fazer. Tem negra que fala assim, nossa, ele me livrou dessa, né? Ainda mais no preparo físico, né? Então, são coisas que a determinação, quando ela falava, tipo, a disciplina que nós tínhamos que ter como mais nova, tinha muita coisa, que era muita informação que nós não sabíamos, a velocidade do jogo. Um dia a Paula olhou para mim, você vai pegar essa bola, porque ela dava uns passes, e os passes, por isso que ela chama Magic Paula, é uns passes que você não sabia da onde sairia, ela dava efeito na bola. Olha que a bola, antigamente, parecia, hoje é um coco, nós jogávamos com a bola masculina, muito maior a bola de 1990, a masculina também era maior, ela mandava passe rosca. Você manda o passe rosca, bate aqui, vai ali na tua mão, eu tinha a hora que eu falava assim, mas o que que tá acontecendo aqui? É a bola para na tua mão. É o tipo de jogador que se você perder, você toma a bola na cara. Leva na cara, leva, então, vamos lá, tem que acordar aqui, né, juvenil. Então, eu falo, uma vez eu tava com a Hortência no programa, eu falei, olha, obrigado todas as broncas que você deu na minha vida, porque se eu sou hoje, o que eu sou é por causa de você. Ai, que legal. E não é questão negativa, isso aqui eu tenho que agradecer, até as questões negativas, e hoje tem muitas coisas que passam na minha cabeça, como, eu tô ainda começando a minha carreira como treinadora, que eu lembro que os treinadores falavam que não era negativo, tem um porquê, depois você vai aprendendo um porquê, muitas vezes você não vai aprender como jogador, você vai aprender quando você tá sendo treinador, ou você vai aprender quando você vai dirigir um grupo, ou você vai aprender dentro, até, pra tá na sua família, você vai lembrar, nossa, eu já conversei com algumas meninas, até dentro de casa, nossa, aquilo lá serviu pra mim, aqui dentro da minha casa com meu filho, louco, é louco, mas coisas, então, basquete é para a vida, não é só simplesmente colocar colocar a bola na cesta e falar que sou campeão. Né? É, que mais? E aí, não, e aí depois, bom, vocês são campeãs mundiais em 94, em 96 medalha de prata, e aí param Paula e Hortência, eles não vão mais pra seleção, e vocês vão pra Olimpíada de Sidney. E aí você tem uma conquista maravilhosa, principalmente na disputa de terceiro e quarto, né? Na disputa de terceiro, que você vai e mete a bola, que dá a medalha pra gente. Sim, inclusive, de item, que tem essa cesta, aqui no YouTube deve ter. No YouTube, fala pra gente um pouco dessa história, como é que foi, né? Porque daí, é claro, tinha a Janete ainda, ainda era um time muito forte, a Marta, mas era uma transição. Muito. Então, foi uma transição que foi bem planejada, né? Então, veio, algumas meninas já estavam na categoria de básico, como a Adrianinha, a Claudinha, que parou depois, a Silvinha também estava nessa seleção. A Claudinha parou nova, né? A Claudinha parou cedo, né? A Silvinha também, na seleção sim, a Claudinha e a Silvinha. Isso. Até, foi 2003 que elas saíram, não quiseram mais ir, 2002, 2003, eu não lembro o que foi. Praticamente, então, depois de dois títulos muito fortes, como 94 de micro medalha, não lembrava, foi uma coisa muito louca pra mim, porque eu ficava assim, cara, eu sou campeão mundial, tanto que, se vocês veem, tem o FI, tem o vídeo em HD, a FIBA pôs nessa pandemia em HD, porque todo mundo falava desse mundial de 94, não tem, é o clássico da FIBA, é clássico, isso aí não tem como, porque ninguém imaginava, eles transformaram em HD, então, todo mundo que quiser assistir, igual, olha lá. E eu tava no pódio, eu falava assim, pra mim, tipo, eu só fui cair na minha... Na real, quando chegamos no aeroporto de Guarulhos, que só era aquele Terminal 2, gente, o Terminal 2, então, pô, que ainda tá modificado. Que era o Internacional, né? Aí, abri a porta e falei, queria ver minha irmã, não tinha como sair do aeroporto, então, foi isso. Caiu a ficha. Caiu a ficha. E nisso, de 96, aí já virou veterana, né? Caiu, a Tuiu, Silvinha, né, que a Silvinha... Com 21 anos, veterana. Ué, você tinha que puxar a seleção, né? Pô, você tiveram umas boas professoras, vai, né? É, o que que aconteceu? 99, foi um pouco pré-olímpico, que foi em Cuba, nós tínhamos que pegar a primeira vaga, porque eles, tipo, 98, nós ficamos em quarto lugar no Mundial, ninguém lembra disso, e tava a Janete e a Paula ainda, o Mundial de 98, quando a Paula parou. Tá. Aí, nós fomos pra Cuba, ganhamos, pegamos a vaga, porque a Cuba, como era classificação por continente, Cuba ficou lá no último, pegou a moza, então você tinha que pegar no Mundial, nós tivemos que pegar a vaga, uma única vaga, partida, o que valia era o jogo contra a Cuba lá em Cuba. Nossa Senhora. Não, foi pesado, foi, foi, foi. Tinha duas vagas, o Canadá também tava nas nossas costas, então não foi bem fácil assim. Chega pra Jogos de Sydney, eu tava nos Estados Unidos, eu tava em Indiana, eu não tava jogando. Essa é a realidade, eu tava na Dabrime, eu não estava jogando. Aí eu falei assim, eu pedi pra sair, pra voltar pra seleção. Ah, então não tava jogando lá, entendi. Eu tava jogando, não tava. Não, não tava, tava de banco, eu falei assim, ah, não, vou voltar pro Brasil, tchau, tchau. É lógico. Jogos Olímpicos são Jogos Olímpicos. Imagina, que nem todo mundo fala, Vila Olímpica é uma festa, não é uma festa. Pensa, Jogos Olímpicos, Olimpíada, isso tá até escrito, Olimpíada é o recesso, é o quatro anos que você vai treinar, tudo pode acontecer na sua vida. Jogos Olímpicos é o evento. Aí você pensa, você é prata olímpica na sua primeira aparição, quando você está lá, no seu primeiro Jogos Olímpicos. 2000, nós já távamos com a vaga, aí eu comecei a pensar, lá em Indiana, cara, se nós fomos como brasileiros, nós temos que ir lá representar bem, isso era o meu pensamento. Claro. Lógico. Uma coisa minha, quase ninguém sabe disso. Então, pedi pra cair fora, voltei pro Brasil, fui treinar com as meninas. Falei, independente disso, eu prefiro ir pra casa. Eu não tô preocupada com o WNBA agora, porque é um atacamento, porque se o basquete me deu tudo, eu tinha que dar, tinha que retribuir de alguma forma. Aí nós fomos pra Sidney, com aquela desconfiança, sem pau e hortência, esse time não vai fazer nada. Chega a primeira fase, que foi horrível, nós fizemos uma primeira fase, você vê o resultado, horrível. Nós perdemos na França, de um ponto, tudo bem. Perdemos, o jogo que nós não podíamos perder, era da Austrália, não lembro, França, qual foi o outro, ganhamos só da Eslováquia. Nós perdemos do Canadá. Nós não podíamos perder aquele jogo, e conseguimos perder o jogo. Você imagina o Barbeosa batendo o pezinho de... Foi, nossa... Esses três jeitos de técnica que o jogador fala é maravilhoso, é porque todos tem, né? Nossa, coitado, quase... Olha, não por nada, ele quase teve um infarto. Quase morreu ali. Não, tava tão ruim, só faltou sexta contra no jogo. Tava tão ruim, pega o Barbeosa, porque ele tem uma mente... O Barbeosa toma a mente de elefante, ele lembra de detalhes melhores do que eu. Aí, o que acontece? Chegamos na casa, fomos lavar roupa suja, né? Nós não viemos aqui pra fazer nada, não temos que mostrar. Ainda mais com aquela coisa, porque a Paula Hortência não tá. Aquela pressão, né? Aquela pressão. Ali nas costas. E do outro lado, que achava o elemento olímpico, era o clássico olímpico e modalidade coletiva. Como nós saímos quarto, nós pegamos o primeiro. A Rússia. A Rússia, depois da seminova, tinha o melhor time. E o que acontece? Conversamos, o Barbeosa veio conversar, nós pegamos, lavamos a nossa roupa suja, amanhã nós temos que mostrar que nós vamos... Depois de um dia, nós tínhamos um dia sim, um dia não, vamos ter que jogar. E o jogo foi pau a pau, né? E, tipo, era ainda por tempo, não era quarto. Depois dos Jogos Olímpicos de 2000, que virou jogos por quarto, né? Pra se adaptar com a realidade, por causa do masculino, com a NBA. E nisso, nós perdemos a Janete praticamente com quatro faltas no primeiro tempo. Ela entrou no segundo tempo de três minutos e já fez a quinta falta, ela tava no banco. Isso aí, obrigada. Não, foi isso nas quartas contra a Rússia. Contra a Rússia, então a sexta, na realidade, nós temos que... Ou você me mata, ou eu te mato. Entendi. Aí que acontece. Eu até, uma vez, tava fazendo uma live com a Marta também, na pandemia, eu devo fazer tanta live, né? Agora não tem tempo nem de olhar o celular. Aí que foi muito engraçado que a Marta não jogou, não treinou um minuto na posição três. Um minuto. Essas histórias são maravilhosas. São maravilhosas. É sempre assim. Um minuto. A Adrianinha tava entrando na seleção. Era o segundo ano da Adrianinha na seleção. Teve um momento que ela teve que segurar a armação. Pau a pau, lá, marcando no zona. O Brasil fazia a sexta aqui, a Rússia fazia lá. Ela tinha a Psicova, uma menina de 1,92, jogando de lateral, imaginando. Que chuta de cima, que igual o homem, sabe, o chute. Nossa, menina, não conseguia marcar. Não conseguia. Não tem como marcar. Não tem. E com a Arquipov, era uma seleção barana, era a seleção da Rússia, Shakirov. Era pra ganhar. Essa seleção era pra estar entre os quatro do mundo. Vamos lá. Jogou pau a pau. Não sei o que aconteceu. Era um ataque nosso. Olha, elas fizeram a bola pra fora. Pessoal, um ponto abaixo. E aí foi a lateral. O Barbosa pediu tempo com o Paulinho Bassu. Nessa questão de pedir o tempo, ele desenhou na prancheta. Que era um corta-luz. Batia aqui em cima, quem tava na lateral. Aí eu vinha, fazia um corta-luz pra mim. Ela entrava e depois fazia um corta-luz pra ela. Que vinha de cá e essa aqui passava. E ela corria por trás. E nisso, era pra ser um chute de três. Pra mim ia ser um chute de três. Quando eu vi, a bola tava na minha mão. A Ellen passou pra mim. Eu só tive tempo de bater e girar. Mas não foi fácil. É sexta de baixo, né? Ganhar o jogo de sexta de baixo. Vai lá fazer. Vai fazer. Então, com duas de dois metros com a envergadura. Porque russa, cês sabem, né? Aquela envergadura tem um braço. Ela marca você aqui. Ela tá marcando a bola. Ela tá aqui, ela tá marcando lá na frente. Então, foi assim. 1.3, gente. 1.3. Não tem o que você fazer. Você nem pensa, né? Não tem o que pensar. Você tem que virar e chutar. Queimar a bola. O que aconteceu, aconteceu. Então, foi assim que nós fomos pra... Ficamos entre os quatro do mundo. Então, foi uma questão de superação. Uma questão de grupo. A sexta final foi minha, mas o todo o tempo que nós lutamos. Você falou que a Marta não treinou um minuto de três. Mas a Janete teve que sair. Ela teve que jogar. Então, é isso que eu tô falando. É o esporte coletivo. É a doação. Ah, eu não treinei de três. Eu não vou jogar. Eu vou fazer qualquer coisa. Então, todo mundo estava sintonizado naquele momento. Pra esse objetivo único. Nós não queríamos fazer, tipo, ah, porque... E essa coisa que aqui no Brasil tem muita comparação. Ah, porque é irmão que joga. Ah, porque não parece irmão. Pai e filho. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque aquela seleção não vai ter isso. Vamos falar até do futebol. Vamos provar. Com o Neymar e sem Neymar, nós perdemos tudo. É. Simplesmente isso. Exatamente. Me desculpa, mas essa é a realidade. Então, um jogador... Nós estamos falando. Esporte coletivo. Uma andorinha não faz verão. Não mesmo. Não mesmo. A gente trouxe o Miligene aqui. A gente falou exatamente isso, né? Ele falou que a diferença é que eu resolvo sozinho. Porque eu tô acostumada a resolver. Então, assim, pode ser briga de confederação. Pode tentar me tirar. Pode tentar encher meu saco. Eu que jogo. A bola tá na minha mão. Aí ele falou até um negócio. No final das contas, a bola fica na mão de um indivíduo. Que nem você falou. Na hora da sexta, a bola tava na sua mão. Você meteu a bola. Foi um lance individual naquele momento. Mas o todo... O todo... Eu não tenho esporte coletivo. Qualquer esporte coletivo é exatamente isso. Você não faz nada sozinho. E o que você falou. Roupeiro, técnico, assistente técnico, operador físico. Eu acho isso muito... É legal que você citou, inclusive, o Bassu. Porque o técnico era o Barbosa. É. Sim. É, mas o Bassu era o assistente técnico. Sim. E foi ele, pelo que eu entendi, foi ele que desenhou a jogada? Não, foi o Barbosa. Foi o Barbosa mesmo. Porque já naquela época, o Barbosa fazia mais a parte ofensiva e o Bassu ficava com a parte defensiva. Ah, tá bom. Outra coisa. Então, imagina, naquela época que nós estamos falando de fita cassete, ele passava a noite editando... Gente, o BO que é editar em VHS, vocês não tem noção, gente. Vocês não tem dimensão. Essas coisas, então, é uma dedicação, então. É o grupo inteiro determinado para um objetivo único. É a mesma coisa em 94. Nós chegamos no Mundial, por exemplo, de 94. Naquela época, todo mundo tinha que jogar com a mesma cor de tênis. Nós estamos na Austrália, tinha uma regra dessa na FIBA. Procura, fazia parte do uniforme. Ah, era a regra? Da FIBA, ele lembra. Lembro. Ou você lembra? Você lembra. Principalmente Mundial. O campeonato local ainda dava para esconder, principalmente por causa da nossa... Não é que chegava muito tênis aqui no Brasil. Aí só que tinha umas de branco e outras de preto. Quem? O Valdir Pagan saiu correndo em Melbourne, nós estávamos ainda a comprar a tinta para pintar os tênis de preto e o falecido, o que nós chamamos, o Zé, que era o nosso roupeiro, ele e o Zé. Tem foto disso, tem foto. Eu acho que a Adriana Santos tem a foto disso. De ele pintando os tênis. Que doideira, né, gente? Era isso. Eu peguei em categoria de base e que o roupeiro lavava todos os uniformes na mão. Sim. É verdade. Na mão. Punha na banheira e... Vó, vó, vó. Dois treinos por dia. Nossa Senhora. Verdade. Coitado do cara lá. Caramba. Muito caramba. É, essas coisas que... E aí o pessoal não fica sabendo, ah, mas... Ah, mas o roupeiro... Mas, gente, o roupeiro deixou a gente... É o que a gente fala, ninguém sabe às vezes. Então, assim, as pessoas que vêm criticar... Eu adoro a pessoa que vem ficar falando besteira e não sabe o que vocês passaram lá. Não é pra vocês ganharam, ok, medalhistas, beleza. Mas, assim, é muita dificuldade, esporte, nesse país, principalmente. Só quem sabe... Só quem... Vocês que tá... Você que tava ali, primeira pessoa vivenciando aquilo, você sabe as dificuldades que eram, assim, né? Pra você chegar naquele momento, passarem por aquilo. Então, assim, eu não aceito ninguém ficar falando nada. E tem aquele outro ponto, né? Que fala do sucesso repentino, né? Ah, tem isso também, né? E você acabou de falar. A Paula e o Hortense entraram na seleção em 76. É. Ai, nossa, do nada foram campeã mundial, né? Do nada? Do nada. Que sorte que deu. Coitada, 76. Aonde? Tem umas histórias que até tava conversando com a Norminha... O ano passado, tipo... Que elas iam fazer... No leste europeu, fazer, tipo, excursões que... É hilário escutar, você fala, não acredito, você não tem... Você imagina, e não ganhava um real, não tinha bolsa atleta, não tinha nada, por um objetivo único. É outra coisa, é. Tipo, de não ter comida pra comer direito, porque lembra, nós tínhamos no comunismo, né, gente? E vinha aquela sopa lá, você olhava e você tinha que treinar no outro dia. E dormir em qualquer lugar. Então, a vida... Um amigo meu da Esgrimo, o Fernando até fala muito isso. É... Ser atleta não é moda. Ser atleta é um estilo de vida. E quando você adquire esse estilo de vida, se você tem determinação... Se falar pra você que você vai dormir no meio da rodoviária do Tietê pra ir depois no outro dia pra competição, você vai. Você não vai ficar reclamando. Mano, você pediu dispensa da W. Hoje em dia ninguém fala, não, tá doida. Imagina, tá doida nada. Não, não, certíssima. Você tinha um objetivo, você falou aqui, é exatamente isso. E aí eu quero perguntar pra você, que agora você é técnica, já tá quase chegando assim, por exemplo. E aí, que eu tô aqui, ó. Tô aqui com o meu ponto mágico. Não, ainda tem tempo, Gui. Porque senão eu quero saber da posição de técnico dela. Você fez a transição como técnica. Como foi pra você isso? Você acha que você ter o background como atleta te ajudou? E o que que você, o que que pra você faz um bom técnico? Bom, primeiramente, quando eu, 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 quando eu voltei pro Brasil, eu tinha um craft provisionado. Tá. Aí eu não era técnica, fazia algumas clínicas, porque já na Europa eu já fazia, e na Europa você tem, você tem essa missão. O jogador tem, não, ele tem que perpetuar a modalidade. Independente de qual esporte. Repassar o conhecimento, né? Repassar o conhecimento. Tanto, né, Gui, que você tem, você tem, no time, você tem sempre dois tutores, você é tutor de dois, dois pequenos lá. Até se ele faz coisa errada fora da quadra, quem leva é você. Sério? Verdade. Na Itália é muito isso. Mas no feminino mais ainda. É. No leste europeu também, porque eu joguei na Eslováquia, eu joguei na Rússia, então você tem, tanto que o último time que eu joguei foi na Turquia, meu time era uma seleção sub-18 com três veteranas. Então você imagina, se as meninas fizessem alguma coisa de errada, até de comporta, conduta fora da quadra, todo mundo levava. Você fala, eu não fiz isso, eu vou ter que levar com 38 anos. Não. Mas a equipe vai levar, todo mundo, não tem essa. Eu não estava, eu não fui. Tá. E aí, quando eu voltei, eu entrei na faculdade de educação física por causa de uma amiga minha, uma grande amiga minha, que queria que eu desse preparo físico. Eu disse, eu falei, eu sou técnico, eu não faço preparo físico, eu só posso estudar basquete. Aí comecei a estudar, estudar, as perguntas dos treinamentos que eu tive que davam certo. Aí eu fui fazer, isso é importante, não é o treinador hoje, ele tem que saber tudo de um todo. E eu fui, entrei no bacharel em educação física, depois eu fiz licenciatura. 2018, eu estava jogando ainda, eu jogava no Paraná. Eu jogava no Paraná, estudava em São Paulo e trabalhava em São Paulo. Eu jogava em Ponta Grossa. Desde 2014, eu joguei de 2014 a 2019, federação, no Paraná. Eu não tinha parado. Aí o Mackenzie me chamou para ser treinadora universitária. Aí até a pessoa que me telefonou, eu falei, acho que você errou, Alessandra, eu não sou treinadora. Você errou. Ele errou a pessoa. Eu não sou treinadora, não. Eu dou umas aulas para criança aí, mas eu não sou treinadora. Não, mas nós queremos você para ser treinadora. Aí eu fui ter a reunião com o coordenador de esporte. Falei assim, mas vocês estão, acho que eu ainda jogo, eu não estava pensando naquele momento, porque eu estava jogando ainda. Não, nós queremos você como treinadora. Eu ensino criança. Não, mas as meninas que estudam, elas precisam ser ensinadas. Porque tem muitas que querem bolsa, elas precisam, olha que coisa. E elas não sabem basquete e elas vêm por basquete e elas precisam ser ensinadas a jogar basquete. O Mackenzie não é que tem uma seletiva. As meninas que querem, elas podem ser convidadas. Todo mundo acha que é seletiva. Não é seletiva. Eu convido. Se quiser fazer parte do nosso grupo, sejam bem-vindos. E aí foi assim. Aí eu entrei como treinadora do... Que você é até hoje. Que eu sou até hoje no Mackenzie. Foi assim que eu comecei a virar treinadora. Lógico, eu não posso esquecer. Que daí eu comecei a ir para a camp aqui no Brasil. Aí depois eu fui trabalhar numa escola americana. Aí fui evoluindo. Aí bem, que óbvio. Vai evoluindo como treinador. E toque de alguns treinadores que me auxiliaram. E 2020 foi a experiência única, né? No pano da pandemia, você é formar um grupo de sub-12. Tinha menino que não sabia nem quem era basquete para disputar a Federação Paulista. Que doidinha. E o engraçado que o Instituto de Superação não é que querem os meninos melhores. É um instituto de cidadania, né? Sim. Através do basquete, do esporte. O importante não era ganhar ou perder. Era dar conduta. Ensinar eles como que é estar na primeira categoria do basquete. Então você tem que ensinar como estar no banco. Todos esses detalhes. Então, para mim foi muito importante isso. Que me auxiliou mais. Hoje eu posso falar que eu não estou ainda formada como treinadora. Que eu acho que nunca vai ser. Você não vai ser formado na sua totalidade. Quando você chega no adulto, eu ainda não tenho cabeça de fazer adulto. Porque vivi uma vida mais de 20 anos. Sábado e domingo, segunda, terça e quarta. Eu ainda não... Não quero mais, ligado. Não, não é que eu não quero mais. Eu tenho que estar... Aí eu fui fazer mestrado. Quando começou a pandemia, eu fechei. Fui fazer mestrado. Eu tinha acabado a graduação de basquete 3x3 também. Fui fazer mestrado que eu fui convidada pela professora Regina Bandra. Minha orientadora, ela sabe que eu adoro ela. A minha baixinha favorita. Até que tem hora que ela é brava, viu, gente? Regina Bandra é muito brava, viu? Eu fui fazer mestrado em psicologia do esporte. Eu terminei agora em abril desse ano. E isso, todo esse case, está me auxiliando ao desenvolvimento meu como treinadora. Então, eu não posso falar que eu sou uma treinadora. Tá, mas você já passou na mão de muito técnico e técnica, né? O que que pra você é essencial num treinador? Pra mim, essencial no treinador, primeiramente, ele tem que ter... Hoje, principalmente hoje, você não pode ficar no achismo. Muitas vezes, não é criticando algumas pessoas. Mas isso é importante alguns treinadores saberem. Pega... Já aconteceu comigo, não só no Brasil. Eu vou fazer essa jogada do Real Madrid, ou do Orlando Magic, ou no feminino. Adoro. Pô, não tem como, cara. Olha o que que você tem. Então, pra você ter... Entender, primeiro, as peças que você tem no time, as limitações. E tentar, dessas limitações, fazer que o seu time rode melhor. Você não pode expor, também, o jogador. Independente de ser a categoria de base, independente de ser adulto. Então, primeiro, o conhecimento. Segundo, eu acho, é a liderança. Muitas vezes, a liderança não é você falar, eu sou o chefe, eu sou o boss. Hoje, é uma liderança muito compartilhada. E você tem que compartilhar com os jogadores, também. Tanto que a minha dissertação de mestrado fala a liderança de um treinador, que é uma entrevista baseada na pirâmide, com análise centrada na pirâmide de John Wooden. E isso também, a conduta, importantíssima conduta, porque tudo começa com a conduta de um treinador. Isso vem da infância. E sempre estudar, isso é importante. E, muitas vezes, o que acontece muito aqui no Brasil, é o que eu acho triste, chato, a categoria de base. O melhor técnico de São Paulo. E daí, seu jogador chegou no final. Um dia, uma técnica foi falar, eu estava num contexto, eu falei assim, olha, eu não ganhei nada como técnico. Já levei 80 pontos de um time de diferença quando estava subindo. Mas eu motivei esses meninos continuarem jogando bastante. Esse é o melhor premio. Então, a motivação é você ensiná-los, educá-los, independente se é meninas ou meninos. E outra coisa, o título, com o tempo, ele vira um. Eu não estou preocupado com isso. Vai lá, vai lá. Você teve uma categoria de base muito rápida. Eu tive uma categoria de base longa, porque eu joguei desde os oito anos de idade. Então, eu fui dos onze aos vinte. E, assim, todos os títulos no Brasil de categoria de base. Por que serve isso hoje? Nada. Nada. Se eu não tivesse virado profissional, ia ser estoura para contar. Gente, eu ganhei título de categoria de base e vôlei. Entendeu? Eu não cheguei em lugar nenhum. E eu tive muitos companheiros de seleção, inclusive, que, cara, tiveram uma carreira tão boa, até melhor que a minha, e não ganharam porcaria nenhuma na base. Por quê? Porque a base, na verdade, o que o pessoal confunde... Aqui. Aqui, é que, ah, o título é importante. Não é. O título na base... Então, é o menos. Não é importante. O título na base tem que ser só uma consequência do que você está fazendo. Ah, quer dizer que eu não tenho que comemorar? Não, lógico que eu tenho que comemorar. O título comemora, tal, você aprende a ganhar, também, beleza. Mas não pode ser o principal. Não pode. O principal tem que ser desenvolver os fundamentos do atleta e o físico do atleta. E da atleta. E a conduta também. E a conduta, claro. Agora tem os atletas aí, monstrinhos, gente. Isso, exato. Porque a conduta... Você escuta umas histórias e você fala, não pode ter acontecido isso. Ah, então. Mas aí, se você... Aí, a questão... Por que a conduta acaba sendo negligenciada? Exatamente por causa do título. Porque, até numa entrevista que nós falamos com o Gustavinho, que ele falava, ah, não gostava de treinar, porque o Gustavinho, que é o técnico da seleção brasileira hoje, ele era muito bom. E aí, ele falava, eu era bom na base. Aí, vinha o técnico, passava a mão na minha cabeça e eu fui relaxando em alguns pontos. Por quê? Porque eu ganhava os jogos, mas aí eu não me desenvolvi. E é exatamente isso que acontece. É, eu tive num talk, ele falou isso para os meninos, e os meninos ficaram assim. Em choque, né? Em choque. Ele falou. Então, e é... E o pior que é a verdade. Passa a mão, ah, vamos deixar isso aqui, vamos deixar, não quero fazer preparo físico, eu não quero, sei o que é lá, chega atrasado, sei o que é lá. Não pode isso, gente. O treinador não pode deixar. Não é voltar, tipo, treinamento, sempre o feedback negativo, como nós falamos hoje, que existia muito na nossa época, na década de 90. Paga 10, sei o que lá, pá, pá, pá. Até para fazer físico, você tem que fazer esses desafios. Mas tem momentos, tem momentos. Mas a questão, nós temos que desenvolver um atleta em toda a sua totalidade. Como fala a Regina Brandão, como psicóloga do esporte, e nós estudamos muito, o grupo de psicologia fala muito na questão do treinador, o que é ser um treinador? Como você vai... Você tem que refletir a sua prática, você tem que entender qual é a demanda e a sua necessidade. O título, muitas vezes, não é a sua necessidade, porque você pode ficar frustrado e infeliz. Olha, nós temos aqui um posto de conhecimento e experiência. E aí é que vem a minha pergunta, porque assim, como é que a gente não está explorando a Alessandra em outras áreas? Então, a minha pergunta é, você já recebeu algum convite, seja de confederação, federação, liga, para contribuir de alguma maneira? Não sei como, mas sei lá, seja em base, seja em adulto, seja em questão de como o campeonato deve ser. Já teve alguma coisa nesse sentido para você? Não. Bom, de vez em quando, eu não posso falar alguns técnicos de categoria de base de seleção brasileira. O ano passado, a Adriana Linha me convidou para dar um treino de pivô, porque é uma posição difícil mundialmente para o Sub-18. Esse ano, a Luciana Tomazino, que estava com o Sub-16, me chamou, passamos uma manhã inteira treinando só pivô lá em Baureri. E eu explicando para elas, mostrando os fundamentos, muitas vezes, o que acontece hoje? Todo mundo vê muito NB. Não sou contra NB. Fica step-side, step-back, sei o que lá, papapá, muita firula. O simples sem se complicar. E, principalmente, nessa categoria, você tem que, na categoria de base, todos os países têm. Então, isso é importante, saber o simples e fazer esse simples bem feito. Depois, você sabe. Aí, você vai conseguindo, você vai agregando outras ferramentas no seu jogo. E, muitas vezes, o que acontece? Está no step-back, step-side, sei o que lá, e ele não tem a bola forte nem a bola fraca. Você pergunta para o atleta de 16 anos, qual é a bola que você quer aprender? Mas, oi? Qual é a sua bola forte? É a primeira pergunta. Não, mas é a primeira pergunta de um treinador na Europa. Ele pergunta qual é a sua bola forte. E, no adulto, ele vai ver a sua bola forte porque ele tem que encaixar naquilo que ele contratou ao seu redor. Porque, muitas vezes, todo mundo fala, eu ponho 10, já aconteceu comigo, colocar 7 num vestiário estrangeiro. E não deu certo, em Valência. Em 2005. Nós éramos 7 estrangeiras. Olha lá. Duas e não deu certo. Mas é pouco, Alê. Uma manhã com você. Meu Deus! Pelo amor de Deus! Era para você estar o treinamento inteiro. Há quanto que vai ser? Três semanas? Três semanas. É, eu espero esse convite e o convite está aberto. É lógico, não é culpa sua, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando assim, a gente tem, a gente não tem que aproveitar mais as nossas estrelas. É o que vocês falaram, que a Europa faz. É obrigação passar o talento para frente. É compartilhar os conhecimentos. Conhecimentos, isso é importante. É muito conhecimento. Mesmo na Argentina, eles fazem muito isso. É. A gente não pode se permitir ter todo esse know-how jogado fora. Não que você está jogando fora, mas assim, tem que ser mais aproveitado. Todo esse trabalho, essa experiência, esse trabalho que você tem de 30 anos jogando basquete, como é que a gente não aproveita isso? Sabe? Então, por isso que eu pergunto. É uma provocaçãozinha no nosso intuito do programa, que a gente quer sempre trazer aqui para esse debate mesmo. Quando eu falo, o que a gente quer trazer? A gente quer trazer dirigentes também, enfim, mas para levantar esse debate, para melhorar a modalidade. Você tem algum sonho? Agora. Quer dizer, depois ser campeão mundial? Lógico, todo mundo é feito de sonhos e ambições. Do esporte. É, isso sim. Eu falo até, quando eu falo com as crianças e adolescentes nas minhas palestras, eu falo, ter sonho e querer ser melhor do que o próximo não é ser arrogante, é ser humilde, porque você tem que ter um sonho e ambição. Você não pode só ser contentada naquela, na onde você está. Então, eu pretendo um dia treinar uma seleção, não sei se brasileiro ou não, não sei, de categoria de base, é um sonho, é um sonho próximo e é isso que eu quero. Oi, CBB, tá aqui? Galerinha, vamos engajar. Não sei de 5 contra 5 ou 3x3, 3x3 é uma paixão que eu comecei a jogar em 2014, eu sou apaixonado, eu gosto de jogar aquela coisa muito igual em parque, aquela coisa bem aberta, bem dinâmico. É um sonho que eu tenho, tipo, eu ainda estou voltando do mestrado, voltando ao mundo, né? Porque a minha pandemia foi longa, porque eu tive que estudar tanto. Tá, eu acho que já colocaram, não sei se colocaram, já está na biblioteca. Bom, você vai me mandar um link, se você tiver um link, eu tenho um link. Manda para mim, que a gente vai colocar na descrição aqui, galera, descrição do vídeo, né? Até, já aproveita e já comenta o que você está achando dessa conversa, porque está assim, eu estou apaixonado na conversa, mas está bom. Porque está demais mesmo assim. Ah, eu até esqueci, né? Porque uma coisa, nós estávamos falando de conduta, né, Gabi? Eu fiz o curso, a FIBA abriu um curso já faz tempo para jogadores, né? Eu fui escolhida até pela confederação que ele tinha que escolher dois jogadores, o feminino e o masculino. Na pandemia, comecei em 2021, aula de madrugada com o horário de Londres, que é Mentorship Lifestyle, para auxiliar os jogadores nas demandas que eles necessitam. então é FIBA Mundo, não é FIBA América. Então nós juntávamos 40 ex-jogadores do mundo inteiro de madrugada para estudar as demandas, tudo com a primeira parte foi, demorou um ano, né? Foi online, mas a aula era aquele online presencial, sabe? Três horas da manhã, horário de Londres com a Universidade de Birman. Que legal. Então, para auxiliar o atleta, mas não só o atleta quando ele está iniciando, até uma demanda muito grande que ninguém pensa, que nós estamos tendo muito no Brasil, não só de basquete, a transição de carreira, porque muitas vezes, eu falo, eu não sofri muito porque a minha carreira foi longa, e eu, quando eu vi a primeira vez, quando eu jogava em Veneza, até, uma das minhas melhores amigas italianas, ela teve que interromper a carreira, foi até por causa de uma lesão de joelho, ia para a terceira, ou a terceira, o ligamento do joelho, não tinha mais joelho, o joelho é oco, da mesma idade que eu, em 2003, 2003, eu estava no meu auge, e ela virou, falou assim, o dia que nós fomos encontrar, eu chorei, ela é italiana, estavam duas francesas, que nós éramos um grupo de amigas estrangeiros, ela falou assim, quando eu estava no hospital, eu tive vontade de me matar, você imagina escutar aquilo. Ali você teve um show. Não, daquele dia, em 2003, eu não precisava pensar isso em 2003. Mas ali você já... Eu comecei a pensar, eu tenho que começar a fazer alguma coisa para a minha vida. Exato. Então, porque você só pensa no basquete, e ela começou a jogar com nove anos de idade, você sabe que na Itália todo mundo começa com seis, sete, oito, nove anos de idade. E aquilo doeu em mim, doeu. Eu falei assim, eu não posso ficar pensando só em basquete. Então eu comecei, mesmo que eu não fazia curso, porque eu não tinha internet, não tinha IAD, nada. Mas eu começava a ler as coisas da cidade. Eu praticamente, eu comecei o curso que abriu uma vez em 2007 de treinador que abriram na Espanha. Eu não terminei de treinador que era aberto para os jogadores. Eu pedia, eu fui a primeira estrangeira que eu pedia. Mas será que você vai entender isso? Foi, ó, vou atrás, cara. Então, essas coisas. E até direcionar esse curso é importante, muitas vezes, para o atleta, quando ele está começando a pensar na questão do gerenciamento da carreira dele ao todo e principalmente essa parte mais delicada da carreira, que é a transição. A gente faz muito essa pergunta para os atletas e eles falam que é primordial. Porque, às vezes, a pessoa nova não tem noção. E é uma carreira curta se você parar para pensar. É muito curta. E se você não pensa ela, estrutura ela de uma forma eficiente, a decepção tem. Não tem jeito. E muitas vezes não é nem... E o que acontece? Hoje, no mundo de hoje, nós estamos falando do capitalismo, business, tudo. Eu não posso falar dos procuradores que eu tive na minha carreira. Eu não posso falar sobre isso. Porque nem aquele que me tirou do Brasil, nem aquele que eu tive que depois tem que separar porque o feminino e o masculino são demandas diferentes. Muitas vezes, aquele que começou com você já não vai estar com você. Nunca tive problema nenhum. E não é o seu agente, seu empresário que vai fazer esse gerenciamento. Você precisa de uma pessoa a mais. Porque o cara está pensando em business. Ele vai te vender para qualquer lugar do mundo. A questão de cultural... Eu nunca tive problema, mas eu sei que tem atletas que teve problemas da questão cultural. Arroz e feijão ou a língua ou... Tudo. O tempo, o clima, né? Tem tudo. Então, até... Tipo, você dá certas gafes até hoje, porque tem gente que fala umas coisas e você fala, não, não, não sei de onde surgiu isso. A pessoa fala e não pode dar essas gafes quando você está falando que você quer no mundo globalizado. mais acontece. Então, essa pessoa, ela é importante não é só para o basquete, para todas as modalidades. E eu... É uma coisa que, até pela minha experiência, e veio esse curso a calhar, eu fui preparada para isso. Gente, não tenho nem o que falar. Alessandra, ela pega desde a base e ela vai até o gerenciamento. Essa mulher é fantástica. Não é? É isso. Gente, Alê, obrigado, porque assim, que papo maravilhoso. De verdade, eu acho que um dos melhores que a gente teve aqui. Se não o melhor, porque assim, você traz um monte de coisa para a gente, como a Gabriela falou, desde a base até a transição de carreira, todos os cursos que está fazendo. Uma aula mesmo. Obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o Gui, Gabi, por esse convite de poder compartilhar um pouco, não só dos títulos, que são importantes, lógico, eu não vou esquecer, mas também para que esses novos atletas e mesmo aqueles que estão em transição de carreira, eles consigam achar uma luz, porque muitas vezes até a questão do acesso, não é do acesso da informação, acesso a informações úteis. Ah, meu Deus, é maravilhosa, só tenho a agradecer tudo o que você representa e representou para o basquete, obrigado por continuar no basquete, acho importante ter uma figura, você existir para as meninas e para os meninos também, vai lá na seleção brasileira adulta, mostra mesmo como é que se faz, vai lá ensinar para eles, porque eles precisam, vai ser bom para eles dar uma escutadinha, né Guilherme, é isso, você está convidadíssima para voltar aqui mais vezes, porque se você não deixar ela vai ficar aqui por 5 horas, já estão aqui gritando já deu uma hora, e é isso, sigam essa mulher maravilhosa, vou deixar aqui no link, a gente vai tentar deixar o link se você tiver o seu mestrado, a sua tese de mestrado, sim, eu vou depois passar a gente, passa para a gente ler, porque eu acho importante, é legal ver um atleta também ter esse background maravilhoso, sigam as nossas redes sociais também, como eu já falei aqui, as redes sociais do canal Chó, tem muita gente bacana, a gente vai trazer muita gente demais, só se consegue a gente, já veio um monte de gente bacana, vai lá na playlist que tem todo mundo, as redes sociais da Live Sport, sem eles isso não estaria acontecendo, vocês são maravilhosos, tem muito conteúdo bacana lá também, e a KTO maravilhosa, como a gente já fez esse resumão aí, vai lá, faz a sua aposta, porque agora vão começar os campeonatos, e aí a gente já sabe, né, é isso aí, temporada 23, nossa, 23, 24, já tá pra começar, então acessa aí, já começa a fazer suas apostas lá, quem vai ser campeão, quem não vai, enfim, Ale, obrigado, beijo pra vocês, turma. Um beijo, gente, até quinta-feira que vem, beijo, tchau. 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 Tchau.